Que São Paulo foi a capital do café, todos nós sabemos. Ocorre, porém, que lá no final do século XIX, geralmente depois de 1870, começaram a surgir um movimento, né? Bastante diferente na cidade de São Paulo, que relacionava-se à economia industrial. Toda a cidade ganhou uma dinâmica diferente. E a partir do início do século XX, começou a surgir, então, as primeiras indústrias, as primeiras unidades fabrises nos bairros paulistanos. E, em decorrência, obviamente, dessa mão de obra que era utilizada, principalmente a mão de obra imigrante, os italianos, vários chão de fábricas foram compostos justamente por essa imigração. Desde então, vários galpões industriais permanecem na cidade, nesses bairros periféricos do centro. Porém, além desses galpões, outras heranças operárias ainda permanecem no tempo, as chamadas vilas operárias. E é sobre elas que nós vamos falar hoje. Muitas dessas vilas têm características diferentes, próprias, específicas, mas todas elas guardam lembranças de uma São Paulo, onde os rios eram limpos, onde existia uma grande empregabilidade, e também onde se comprava controladamente, através das cadernetas, os nossos cartões de crédito daquela época. Sejam bem-vindos às vilas operárias. A cidade de São Paulo teve, no seu auge, mais de 40 vilas operárias. Muitas delas ainda resistem ao tempo, outras tiveram suas casas modificadas, e muitas foram destruídas completamente, perdendo totalmente a sua memória. Porém, nós vamos começar falando hoje da primeira vila do Brasil, inclusive. A primeira vila operária que surgiu no Brasil, que é a Vila Maria Zélia, uma vila chamada de A Revolucionária, justamente por ser a primeira, e que se instalou ali no bairro do Belenzinho, na confluência ali da Rua Cachoeira, com a Rua dos Prazeres. E ela surgiu, então, através de um sonho de George Street, o industrial George Street, que marcou a época, o chamado empresário, industrial socialista, justamente pelas ideias que ele tinha naquele período de 1911, quando começou a construção da vila, e foi inaugurada em 1917. Olha só, George Street tinha um pensamento bastante moderno para a época, talvez porque tenha morado na Alemanha, porque tenha morado também na França, e trouxe algumas ideias sociais exatamente para cá. Ele era um capitalista, de fato, mas dentro desse capitalismo existia uma cristalização voltada por um outro desenvolvimento, um desenvolvimento mais maduro, de forma que atendesse aos interesses dos trabalhadores. Isso acabou contagiando muito da influência industrial na cidade de São Paulo. Muito bem, a Vila Maria Zélia teve esse nome justamente em homenagem à filha de 16 anos, que faleceu justamente por tuberculose, a filha do George Street. E assim ficou esse nome. Mas por que ela era revolucionária? Justamente porque proporcionava algo bastante social para aquela população que morava naquela vila. E olha só, além das casas que ele oferecia, existia uma assistência social, assistência médica, farmacêutica, uma assistência escolar. Existiam duas escolas, o grupo escolar dos meninos e o grupo escolar das meninas. restaurantes, comércio voltado para a questão da cooperativa, enfim, toda assessoria era dada exatamente a esse funcionário que trabalhava na sua companhia nacional de tecidos de juta, na sua grande empresa que ficava ao lado da vila. Então, as pessoas eram bastante beneficiadas. Isso repercutiu nacionalmente sobre esse grande trabalho dele. Com o tempo, obviamente, a vila acabou passando por problemas financeiros, passou para outros empresários, como o Scarpa e o Guinle. Depois, ela acabou se transformando em grande dívida e na década de 30 já, em 1930, ela passou então a ser, a pertencer ao INSS, justamente pelas dívidas fiscais que isso acabou acumulando. Mas vale dizer que até hoje a companhia nacional não desiste mais, a fábrica faliu. A vila, Maria Zélia, existe até hoje. Vários moradores ainda daquele período, ainda vivem exatamente naquela comunidade, porém, as casas estão totalmente descaracterizadas e ainda os galpões que hoje pertencem ao INSS necessitam de restauro urgente. Para você ter uma ideia, a vila possui uma igreja, uma igreja matriz que foi construída na época e claro que o padroeiro não podia ser outro senão São José Operário, que funciona até hoje com missas, casamentos, enfim. Então é uma comunidade bastante forte que ainda mantém as tradições de uma época e que é um espaço interessante de ver, um patrimônio bastante interessante. Vale dizer que a vila Maria Zélia dá fundos justamente para o rio Tietê e era ali que as pessoas se banhavam naquele período onde as águas eram bastante limpas. Enfim, e marcou realmente uma grande época a vila Maria Zélia, um marco na cidade de São Paulo. Outra vila curiosa, voltada principalmente aos trabalhadores, é a vila Itororó, localizada então no bairro da Bela Vista, o conhecido Bixiga, que obviamente foi um marco para a cidade, construída e inaugurada na verdade em 1929, ela tinha uma outra perspectiva. Era uma vila voltada à acomodação, à morada de um palacete do próprio proprietário e que tinham várias casas de aluguel voltadas então aos trabalhadores. E ela foi construída e idealizada na verdade por Francisco de Castro, o chamado português, que na verdade não era português, ele nasceu em Guaratinguetá, no interior de São Paulo e era um industrial, era tecelão, então ele conhecia muito essa coisa da questão industrial. e ele tinha um sonho de erguer um palacete aqui na cidade de São Paulo e assim o fez, mas fez de uma forma bastante diferente, ele tinha um aspecto orgânico bem diferente da vila, bastante inusitado para a época e obviamente que ele usava elementos decorativos para o seu palacete focados em demolições, tanto é que muitas das peças decorativas do seu palacete vieram exatamente da demolição do antigo Teatro São José da cidade, o famoso Teatro São José. Então aqueles mascarões, aqueles leões, todas aquelas peças decorativas foram utilizadas no seu grande palacete e as casas de aluguel que ficavam em volta desse palacete também eram feitas com elementos de demolições de outras casas. Então essa era a grande diferença. Então ele não surgiu, na verdade, a vila não veio a surgir de uma grande indústria lateral, como é o caso da Maria Azélia, mas sim voltado a esses aluguéis de trabalhadores. vale dizer que foi a primeira piscina, construída a primeira piscina particular exatamente nessa propriedade, a primeira piscina da cidade de São Paulo, justamente porque isso ficava às margens do rio Itororó, aquele rio que passa embaixo da Avenida 23 de Maio e que era fonte de abastecimento dessa grande piscina. E vejam só, imaginem que ousadia, ele chamava isso de Instituto Hidroterápico, tal era a ousadia dele para a sua construção. Chegou a fazer, inclusive, uma garagem de vidro para expor o seu carro, que era bastante autêntico para a época. Então, era um grande sonhador, foi buscar muitos elementos também em Portugal para trazer exatamente para a sua construção e em 1933, ele veio a falecer, a obra total não chegou a ser construída e isso passou, então, a doação para a Santa Casa de Indaiatuba. Com o tempo, isso acabou virando um grande cortiço, muitas invasões, foi desapropriado e mais recentemente a Prefeitura de São Paulo então instalou ali o Centro Cultural Itororó que ainda prevalece com algumas casas já restauradas, tombadas pelo Condefat, mas muitas delas necessitando ainda da construção, inclusive o Palacete que precisa de várias reformas ainda. Mas o Centro Cultural existe e normalmente você encontra algumas atividades nos finais de semana principalmente para apreciação. Vila Itororó, um marco chamado de surrealista na cidade de São Paulo. Conhecido como A Comercial, a Vila Economizadora tem outro aspecto de vilas operárias. Ela foi construída de 1908 até 1915, na verdade, e ela tinha um outro aspecto também não ligado à questão indústria. Não tinha, na verdade, uma indústria ligada a ela. Surgiu, na verdade, de um consórcio entre empresários que queriam construir casas, alugar para trabalhadores, operários e aplicar esse dinheiro em fundo privado, uma previdência privada para a época. Isso gerou um certo lucro para eles naquele momento. Ocorre que, então, a maioria desses moradores eram trabalhadores das indústrias que estavam em toda aquela região da Luz, que é onde exatamente está a Vila Economizadora. Exatamente ali na Rua São Caetano com a Avenida do Estado, já próxima ao Rio da Tamanduatei. E naquela época os terrenos eram bastante baratos, justamente porque era uma várzea do rio, bastante desvalorizada. Então os preços eram bastante convidativos, por isso era chamada de Vila Economizadora. As pessoas economizavam exatamente ao comprar o seu imóvel ali. E, na verdade, esses locais eram casas simples, de um a dois dormitórios, com porões, geralmente, pé direito alto, forro de madeira, enfim, um aspecto bem diferente. E muitas delas, hoje, estão completamente descaracterizadas. São, na verdade, cinco ruas, quatro levam o nome desses empresários que fizeram surgir a vila, de fato. Criou-se, então, arborizações dentro do contexto da vila, mas ela existe exatamente nesse aspecto bastante complicada em termos de restauração, embora seja tombada pelo Condefat. Uma característica bastante diferente para a época. São 117 casas, mais 17 galpões, comerciais, que dão exatamente frente para a Rua São Caetano, a chamada Rua das Noivas. Então, é uma outra vila com outra característica que merece realmente restauro, mas que também, quando você passar por aquela região, vá visitar, vá conhecer um pouco, apreciar essa arquitetura, vê as frisas que existem ainda nas fachadas das casas, os cercadouros que estão próximos às janelas, muitas delas descaracterizadas, mas vale a pena você contemplar a arquitetura daquele período industrial na cidade de São Paulo. A Vila dos Ingleses é, então, mais conhecida dos paulistanos, conhecida como a burguesa, justamente porque tinha uma outra situação, não era voltada exatamente aos operários e nem aos imigrantes mais pobres, tinha outra visão. Ela foi fundada, na verdade, para atender outro público que eram os engenheiros ingleses que vieram exatamente para a construção da Estação da Luz e da Estrada de Ferro Santos de Undiaí. Esses mesmos ingleses que trouxeram, de uma certa forma, o futebol, amadureceram a história do futebol aqui no Brasil. Lembre-se que os operários dessa Estrada de Ferro trabalhavam e moravam lá naquela vila de Paranapiacaba, lá em Santo André, onde existe até hoje a vila preservada. Mas os engenheiros ficavam aqui, exatamente na Rua Mauá, ali na Estação da Luz, de frente para a estação. E aquele terreno pertencia à Marquesa de Itu, já no século passado. E ele foi, então, idealizado pelo seu bisneto, o Eduardo da Andrada. Em 1917, ele construiu, na verdade, 28 casas no estilo inglês, obviamente, característica normalmente neocolonial, mas com alguns elementos ingleses, o que dá um pouco um toque mais eclético, as construções, mas com telhas empenadas, com alpendres, normalmente, dando uma característica mais europeia. E ali, então, moravam as famílias e os engenheiros considerados como classe média, mas que eram mais elitizados em relação aos operários que trabalhavam na lida, realmente, da construção da Estrada de Ferro. E pode-se dizer que esta foi a vila que prevaleceu ao longo dos anos, que está realmente restaurada, mantida, com calçamento ainda original e que é, na verdade, um colírio para os olhos para quem passa ali pelas ruas da região da Luz, do bairro da Luz. Um grande exemplo de conservação e de restauração. Com a crise de 1929 pela quebra da Bolsa de Nova York e mais a lei do inquilinato, muitos desses empresários passaram a desestimular em relação à criação de novas vilas operárias para atender esse público trabalhador. Mas muitas delas ainda existem e estão presentes na cidade de São Paulo, como é o caso da Vila Suíça, na região do Glicério, como é o caso da Vila Queiroga, no bairro do Brás, cujo proprietário já tinha terrenos na região da Rangel Pestano em 1890 e ali ergueu a sua vila operária também. A Vila Michele Anastase, também no Bom Retiro. A Vila da Moca, também outro elemento interessante de destaque. Jardim Francisco Marcos e Jardim Heloísa na Bela Vista também. Enfim, uma infinidade de localidades que mantêm-se de pé ainda, embora em situações precárias, mas que contam a história do movimento industrial na cidade de São Paulo. E se você tem interesse em conhecer um pouco e fazer conexão com esses vilarejos da cidade que marcaram época, faça o seu roteiro e aproveite. O Momento Jornada Cultural fica por aqui. Esperamos vê-los no nosso próximo episódio. Até lá. Música Jornada Cultural